Ei, Cole, deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo, aperta o botão do like! Vão de lavar alho! Anjinho, ei! Quarto limpinho! De onde vem esse barulho todo? Ah, que dúvida! Só podia! Vem da casa da Magali! Bom, já que estou aqui, não custa dar uma olhada! Fazendo uma boquinha, Magali? É, tá servido de uma boacha! É que quando eu começo a ler a revistinha do Ursinho Bilu, me bate uma fome! Aí eu não consigo parar de comer! Você já comeu tudo isso? Fora o que está embaixo da cama! Mas não sabe que é ruim comer no quarto? Por quê? Dá insônia? Porque essa montoeira de farelo de biscoito pode atrair bichos! E daí? Até que eu ia gostar de uns passarinhos aqui dentro! Que passarinhos! Eu estou falando em formigas, moscas, baratas! Baratas? Baratas gostam de biscoitos, sabia? Não esquece da melancia atrás da porta! Ah! Um bom conselho para o relatório do dia! Lá, 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 lá! Mais um jogo de futebol! Mais uma vitória! Deixa esta roupa no cantinho de roupa suja! Depois minha mãe pega! Bonito, hein? Oi, anjinho! Veio falar daquele gol de bicicleta? Olha só a bagunça do seu quarto! Até parece um chiqueiro! Puxa, obrigado! Muita bagunça no quarto junta poeira, sujeira, micróbios... Até ratos! Uau! Desses branquinhos de laboratório? Não! Desses cinzentos que transmitem doenças e deixam a pessoa de cama sem jogar futebol! Nada como usar a psicologia! Tá com soninho? Vem dormir, Monicão! Coisinha fofa! Já vi que o Monicão gosta de dormir acompanhado, Mônica! É! Ele não desgruda de mim! É! Ele e as pulgas! Falando nisso, qual foi a última vez que ele tomou banho? Cachorro é bom para brincar, não para dormir junto! Falando nisso, tá aí um bom exemplo de limpeza! O quarto do Cebolinha! Sem bagunça, sem farelo de biscoitos, sem cachorro... Hihihihihi! Só algumas ideias malignas! Ah! Mais um plano infalível para minha coleção! Qualquer dia, coloco tudo em plática! Juntar papel velho só serve para atrair cupim e traça! Devemos cuidar bem do nosso quarto! Afinal, é nele que dormimos! E um quarto bem limpinho é um quarto livre de insetos, micróbios e poeira! E você, já limpou o seu quarto hoje? Oba! Hoje é domingo! Lá, lá, lá! Dia de comer, passear, comer, brincar, comer, passear, comer, brincar... Paiê! Me leva pra passear! Hoje não vai dar, Magali! Tirei o domingo pra cuidar do carro! Vou encerá-lo, engraxá-lo, polí-lo, lustrá-lo... Até virar um espelho! Puxa, que divertido! O papai gosta mais do carro dele do que de mim! Mãe, me leva pra passear! Hoje não dá, Magali! Tirei o domingo pra cuidar dos cabelos! Vou hidratá-los, tingi-los, enrolá-los, secá-los... Até mudar bem meu visual! A mamãe gosta mais dos cabelos delas do que de mim! Ainda bem que eu tenho os meus amigos! Alô? A Mônica está? Não! Ela foi à praia com os primos! E nem me convidou! E nem me convidou! Alô? A Denise está? Não! Ela foi ao parquinho! E nem me convidou! Alô? O Cebolinha está? Não! Ele foi fazer uma excursão com o Cascão! E nem me convidou! Alô? O Quizinho está? Ele está de cama com o Catapora! É! Ainda bem que não me convidou! Belos amigos! Sorte que eu tenho o meu gatinho! Vem, Mingau! Vamos brincar a valer! Sinto muito, Magali! Hoje não! Hã? Até o Mingau prefere fazer outra coisa do que ficar comigo! Hã? Nop, nop! Hã? Nop, nop! Hã? Hã? Que domingo chato! Todo mundo esqueceu de mim! Hum... É... Você quer brincar comigo? Claro, Magali! Gostaria muito! Que bom! Como é o seu nome? Manoela, não se lembra? Foi você quem me colocou este nome! É mesmo! Como sou distraída! Vem, Manoela! Vamos nos divertir muito! Patati patatá! Patati patatá! Hã? Magali! Com quem está conversando? Oh! Pensei que tinha alguém com você! E tem! Não tá vendo? A Manoela! Agora se nos dá licença, estamos falando de assuntos particulares! Hum... Ai, querido! O que achou? Sei não! Não tô gostando nada disso! Oh, não! Depois de todo o trabalho que tive em ajeitar o cabelo... Não tô falando do seu cabelo, amor! É a Magali! Tá conversando com uma boneca como se fosse gente! Ora! Isso é normal na idade dela! Logo ela se desliga e volta ao mundo real! Vai ver! É! Tem razão! Mas... Já falei! Só come se também tiver um prato pra Manoela! Tá boa a comida, Manoela? Quer mais suco? Ah, tá sem fome? Deixa que eu termino pra você! Mop, mop! É... Magalizinha! Conta pra gente! Como foi o seu dia hoje? Por que não perguntam pra Manoela? Vamos entrar na brincadeira dela! Os psicólogos dizem que é bom! Tá bem! E então, Manoela? Como foi o seu dia? Ah! Sinto muito! Mas a Manoela não quer contar! Ela falou que não gosta de vocês! Viu só que gatinho bobo, Magali! Vi sim, Manoela! Muito bobo! Pirou! É... Tô preocupado! Que nada, querido! Isso passa logo! Mas nos dias seguintes... Um, dois, três... Ganhei! Tem razão, Manoela! Ah! 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 Oba! Vamos brincar na gangorra? Vamos sim, Magali! Força, Manoela! Ah! Um... Dois... Um... Ah! Ah! Tá maluco, Magali! Blincando de gangola com uma boneca! Vamos embora, Manoela! Não ligue pra esses moleques! Peraí! A gente veio te chamar pra brincar com a gente! Hum... Tenho que perguntar pra Manoela! Manoela? Quer brincar com eles? Eu não, Magali! Esses dois são muito chatos! Bom... Vocês ouviram, né? Magali! Que bom ver você! Sabe aonde eu fui domingo? Na praia! E eu ao parquinho! Não estamos nem um pouco interessadas! Magali! O que deu em você? Sou sua melhor amiga! Engano seu! A minha melhor e única amiga é a Manoela! O quê? Filhinha! Filhinha! Adivinha só! O papai tirou a tarde de folga! Que bom! Então você pode ir lá cuidar do seu querido carro, né? Hum! Puxa! Acho que estou entendendo tudo! Sério! Então conta pra gente! A Magali está se sentindo sozinha, rejeitada! Como não lhe demos atenção antes, acha que não gostamos mais dela! Puxa, Magali! Eu queria ter te convidado pra ir à praia! Mas não tinha mais lugar no carro! E eu bem que tentei te chamar no domingo de manhã! Mas o telefone só dava o culpado! E a gente teria te convidado, mas a excursão foi de última ola! E depois você ia comer todo o nosso lanche e... Ai! E quanto a mim, filhinha, não tem nada neste mundo que eu goste mais do que você! Nem eu! Puxa! Que dia feliz! Pensei que todo mundo tinha esquecido de mim! Nunca! E pra provar isso, que tal aproveitarmos minha folga pra fazer um passeio todos juntos? Oba! Tá um minutinho que eu vou me arrumar! Pronto, gente! Podemos ir! Então vamos! Êêêê! É! Esqueceram de mim! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! É isso aí, vou começar! Isso é o tr embaixo! Veja! Vamos lá! Foi! Vai com fermentada! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.